Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós falaremos sobre 10 curiosidades sobre a cultura surda. Muito legal! Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo. Vamos lá! 10 curiosidades sobre a cultura surda. Vamos ver! A primeira é em relação à campainha luminosa. Por exemplo, dentro de casa, o surdo está ali assistindo TV, uma visita chega e ela vai bater na porta? Como, gente? Não tem como! Ela vai clicar na campainha e uma luz vai acender. O surdo, então, vai entender que a visita chegou e vai até lá. Isso faz parte da cultura surda. A segunda curiosidade é em relação a esse sinal, koda. O que significa koda? Significa filho de pai e mãe surdos, sendo essa criança ouvinte. Essa criança, então, é uma koda. A terceira curiosidade é em relação à língua de sinais. A Libras é universal? Não é. Cada país possui a sua própria língua de sinais. A quarta curiosidade é em relação à língua natural da pessoa surda. A primeira língua é a língua de sinais. E a segunda língua vai ser o português. Quinta curiosidade. Em relação ao WhatsApp, como os surdos se comunicam através dele? O melhor é por meio de videoconferência. Assim, a comunicação se torna muito mais fluida por meio da língua de sinais. A sexta curiosidade é em relação à pesquisa do IBGE. Existem quantos surdos aqui no Brasil? Mais de 10 milhões, segundo a pesquisa do ano de 2010. Mas existem diferentes tipos de surdos. Existem surdos, deficientes auditivos, oralizados, que somam mais de 10 milhões. A sétima curiosidade é em relação aos cachorros. Os cachorros podem ter contato com a comunidade surda? Eles aprendem língua de sinais? Sim! Por exemplo, o surdo vai ali ensinar o sinal de passear. O cachorro vai compreender que aquilo significa passear. Ou comer, ou então vir aqui. O surdo vai ensinando os sinais e o cachorro tem capacidade de compreender aquele treinamento. E aí, no momento que o surdo faz esse sinal de passear, o cachorro começa a banar o rabo, começa a ficar muito alegre, pega a coleira, pega a guia e já fica todo preparado para sair, não é mesmo? E aí, o surdo fala, vamos dormir? Ele corre, pula em cima da cama, porque ele sabe o que significa o sinal dormir. O surdo sente vibração? Ele pode sentir a música? Sim, ele sente o ritmo. A nona curiosidade é em relação a se a Libras é mímica. Não, a Libras não é mímica. A língua brasileira de sinais é uma língua oficial. Ela tem gramática, estrutura, sintaxe, tudo que o idioma possui. E a décima curiosidade... Se os surdos participam de Olimpíadas, sim, eles podem fazer qualquer esporte. E agora, me digam aqui, se vocês gostaram desse vídeo e se existe algo que vocês não sabiam, ok? Estarei esperando. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus